O jornalista Luiz Bate alega ter sido vítima de fake news do site Na Telinha e ele conseguiu um direito de resposta no próprio site. Além disso, o jornalista Léo Dias também apagou a matéria. Essa fake news teria associado o afastamento do Bate do Cidade Alerta com a prisão e a amizade de Bate com a doutora Deolane. Bora entender melhor essa história. Eu sou Neto Lucon e este é o Neto no Pop. Luiz Bate não gostou nada da matéria que saiu no site Na Telinha na última quinta-feira, 5 de setembro. Segundo a matéria, a Record teria afastado Bate do Cidade Alerta para evitar conflitos de interesse, uma vez que o jornalista cobria a prisão da Deolane Bezerra, que foi alvo daquela operação sobre jogos ilegais e lavagem de dinheiro, ao mesmo tempo em que Bate era amigo pessoal da Deolane e estava ali dando a opinião dele. Para muita gente, a opinião de Bate tendia a defender a Deolane. O retorno que ela dá para as empresas faz com que ela seja muito bem remunerada, que nós estamos falando de uma advogada. Será que ela precisaria fazer isso? Eu tenho a impressão que não. A gente tem que acreditar na inocência dos amigos. Se tiver feito algo errado, que pague por isso. Mas segundo o Luiz Bate, tudo isso é fake news. E ele não admitiu que aquela notícia ficasse na internet. Ele conseguiu que o site na telinha concedesse a ele um direito de resposta. O texto de retratação, que foi escrito pela própria equipe do Bate, ficou postado na página inicial do site, usando o mesmo espaço e tempo para minimizar os danos causados ao apresentador. É o que estava escrito lá. Bate afirma, na verdade, que foi afastado por motivos de saúde, que não tem nada a ver com a Deolane, com o fato de ele ser amigo da Deolane e de a Record não querer que ele fale sobre o assunto por ser amigo da Deolane. Ele diz, inclusive, que tem documentação médica que comprova o que ele está falando. E que a própria Record confirma a versão do apresentador. Segundo o Bate, ele passou por uma avaliação médica no dia em que foi afastado e será submetido a uma videoendoscopia nasocinusal para investigação de doença na região do ouvido e vias aéreas superiores. A matéria diz, Luiz Bate, por meio de sua equipe jurídica, lamenta que o site na telinha, encabeçado por jornalistas, tenha se atrevido a postar tamanha mentira, desconsiderando a posição oficial da TV Record e ignorando o direito de defesa de um apresentador com 29 anos de carreira para prevalecer a manchete mentirosa. Medidas cabíveis serão tomadas contra este site e os que replicarem a notícia. No perfil do Bate no Instagram, ele diz que o jornalista Sandro Nascimento e Jéssica Alexandrino não tiveram o cuidado de procurar ouvir a versão dele, na ânsia de emplacar matéria tendenciosa que renderia audiência. Ele diz, todavia, que recorrer ao erro mostra humildade e caráter. Vale dizer que o jornalista Léo Dias também publicou a notícia falando do afastamento de Bate associando a prisão da Deolane, mas que ele já apagou devido às manifestações do Bate. E aí, o que vocês acharam disso tudo? Deixe aqui nos comentários. Eu acho que faz parte do jornalismo, né, quando a gente vai fazer uma matéria, escutar todas as partes envolvidas, mas, infelizmente, não é isso que vem acontecendo no jornalismo como um todo. Inclusive, no próprio perfil do Luiz Bate, tem muitas matérias em que ele escuta só um lado, o Davi Brito, que o diga. Mas, como eu já disse aqui, eu não estava achando tão negativa sem essa fake news agora que a gente sabe, né? Porque, independentemente do profissionalismo que alguém tenha, a gente sabe que quando temos relações próximas com alguém, o nosso trabalho acaba sendo, de alguma forma, comprometido. Essa relação pode interferir numa matéria, numa reportagem, numa abordagem, principalmente quando a gente precisa dar muitas opiniões, como é o caso do Cidade Alerta. Por sermos próximos, a gente pode tentar suavizar uma crítica, fazer ponderações e até tender que o telespectador pense, né, de uma maneira mais suavizada para o caso. Se eu tivesse contato próximo com alguém, né, que estivesse fazendo uma denúncia e tudo mais, eu mesmo pediria para a emissora para me afastar, até para não prejudicar a minha relação próxima com a pessoa e nem prejudicar a matéria, né, para o telespectador, para o público que eu estou falando. Essa isenção, né, de conduzir a matéria não tem nada a ver com o profissionalismo da pessoa, ao contrário, mostra ainda mais um cuidado com ela, com a informação e com respeito a quem vai estar recebendo essa informação. Mas, infelizmente, tudo isso é fake news e nem a Record nem o Luiz Batte se importam com o fato dele ser próximo da Deolane e fazer a cobertura do caso. Por enquanto é isso. Beijão, até mais. Tchau. 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 Tchau.